E depois de ter trazido a lista de Genshin Impact, chegou a hora de trazer os melhores celulares para você jogar Fortnite, que é outro jogo pesadaço. Esse game faz parte do nosso teste de jogos há muito tempo, justamente por ser um jogo popular da Epic, mas principalmente pelo seu peso e exigência nos aparelhos. A gente separou aqui os celulares analisados em três categorias, os de entrada, os intermediário e os topo de linha, com as configurações gráficas ajustadas para baixo, médio e alta, respectivamente. Esses aparelhos aqui foram testados nos últimos meses e são as melhores opções para você jogar Fortnite no momento. O primeiríssimo da nossa lista é o Poco F4, que ele ficou com a mesma pontuação média do segundo colocado, mas ficará em primeiro por apresentar um menor valor entre eles. O Poco F4 tem um Snapdragon 870 como processador, ele tem 6, 8 ou 12 GB de memória RAM, tem 128 ou 256 de armazenamento interno e uma bateria de 4.500 mAh de capacidade. Já na tela a gente tem um display AMOLED que tem 6.67 polegadas de tamanho físico, Full HD com uma taxa de atualização de 120 Hz. A gente jogou com os gráficos no alto e ele fez 61 frames de média com 40 frames de mínima. Rodou lisinho com os gráficos no talo. Segundo o smartphone da nossa lista é o Poco F4 GT, que ele ficou com a mesma pontuação média do Poco F4, mas não é indicado por conta do seu valor altíssimo. O Poco F4 GT a gente tem um Snapdragon 8 da geração 1 como processador, ele tem 8 ou 12 GB de memória RAM e chega de 128 ou 256 em armazenamento interno. Tem uma bateria de 4.700 mAh. Na tela a gente tem um display AMOLED com 6.67 polegadas, 120 Hz, Full HD. Em gráfico no alto, ele fez também 61 frames de média com 52 frames de mínimo, ou seja, valeu menos ali. É um ótimo smartphone para jogar, mas está caro. Terceiro smartphone da nossa lista é um Galaxy S23, como uma das melhores opções hoje em dia de smartphone para o uso cotidiano também. O S23 a gente conta com o Snapdragon 8 da geração 2 como processador. Ele tem 8 GB de memória RAM, 256 ou 512 de armazenamento interno, a bateria é reduzida, 3.900 mAh de capacidade. A gente tem uma tela com um display Dynamic AMOLED 2x, de 6.1 polegadas, Full HD, com 120 Hz. Se você prefere um smartphone mais compacto, esse é o cara. Com os gráficos no alto, ele fez 60 frames de média com 41 frames de mínimo. Rodou super bem. Já partindo agora para os celulares intermediários, a gente tem um lançado em março de 2023, que é o Galaxy A34. Ele vem equipado com o MediaTek Dimensity 1080. São 6 GB de memória RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno, com uma bateria de 5.000 mAh. Por parte da tela, a gente tem um display AMOLED de 6.6 polegadas, Full HD, com 120 Hz de atualização. Ele fez com os gráficos no médio 55 frames e 13 de mínima. Variou bastante para a mínima e em algumas partes da partida ele baixou bastante. Então tome cuidado aí que pode dar uma lagada. Segundo a nossa lista de intermediários, é o Galaxy A54, que também foi lançado em março de 2023. Ele tem um Exynos 1380 como processador, 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno, uma bateria de 5.000 mAh. Na tela a gente tem um Super AMOLED de 6.4 polegadas, Full HD, 120 Hz de atualização. Com os gráficos setados para o médio, a gente fez 54 frames de média e 40 frames de mínimo. Foi um pouquinho melhor que o A34, mas manteve a mesma média. Então vai rodar do mesmo jeito. Chegou a hora de você dar o like aqui no vídeo para que mais pessoas que estejam interessadas em jogar Fortnite no celular possam encontrar ele e ver as melhores opções. Isso ajuda bastante a gente. Não dá, atrapalha nada você. Bora para seguir aí para a nossa lista. Continuando com a nossa lista de intermediários, a gente tem um lançado em maio de 2023, que é o Realme 11 Pro Plus. Ele vem como MediaTek Dimensity 7050, tem 12 GB de RAM e vai até 1 TB de armazenamento interno. A bateria dele tem 5.000 mAh, um display AMOLED de 6.7 polegadas, Full HD com 120 Hz de atualização. Com os gráficos no médio, ele fez 46 frames de média e 29 de mínimo. Rodou bem também. Continuando com a nossa lista de intermediários, lançado em março, o M54 com Exynos 1380, 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno, mais uma bateria de 6.000 mAh. Na tela a gente tem um Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas, grandona, Full HD com 120 Hz. Tem o mesmo processador do A54, mas ele fez 43 frames de média e 31 de mínimo, com os gráficos no médio e também está rodando de boas. Lançado em fevereiro de 2023, o POCO X5 Pro vem com o Snapdragon 778G como seu processador, né? Ele tem 6 ou 8 GB de RAM, versão de 128 ou 256 de armazenamento interno, com uma bateria de 5.000 mAh. Na tela a gente tem um display AMOLED de 6.67 polegadas com atualização de 120 Hz. Com os gráficos no médio, ele fez 30 frames de média, com 20 de mínimo. Lançado em julho de 2023, o M34 vem com seu Exynos 1280. Ele tem 6 ou 8 GB de RAM e versão de 128 ou 256. Esse cara tem uma bateria de 6.000 mAh. Um display Super AMOLED de 6.5 polegadas com 120 Hz de atualização. Com os gráficos no médio, ele fez 39 frames de média e mínima de 17. E agora partindo para o nosso único smartphone de entrada que rodou o Fortnite. E é o Galaxy M14, que foi lançado em março de 2023. Ele vem com o processador Samsung Exynos 1330. Ele tem 4 GB de RAM e versão de 64 ou 128 de armazenamento interno. A bateria dele tem 6.000 mAh. Já em tela, a gente tem um display IPS de 6.6 polegadas com 90 Hz e Full HD. Com relação à performance, com os gráficos no baixo, a gente pegou 32 frames de média com mínimos de 28. Ou seja, oscilou pouco e vai sim dar para jogar Fortnite com o Galaxy M14. Lembrando, com os gráficos no mínimo. Pessoal, essa foi a nossa lista, então, dos melhores smartphones para você jogar Fortnite no momento. Tem outras opções aí? É claro. Deixe aí nos comentários se faltou algum dos smartphones. Também confere primeiro se não está na nossa lista. Lá tem o link aí na descrição. Inscreva-se em nosso canal. A gente aí produz muito conteúdo sobre games para smartphones. Esse é o nosso DNA, digamos assim. Tá bom? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Vem mais lista por aí. Até o próximo vídeo.